Vamos estar mostrando aí, ó, pra vocês verem esse sujeito aqui, ó, ele fica no sinal aqui, ó, no sinal, no farol, ó, esquina do Banco Itaú, ó, o Banco Itaú aqui, ó, Banco Itaú, nadante Michelini com Aristótipo Barbosa Leão. Ele junta as pernas da onde que é deficiente, ó, fica ali só pedindo, aí os motoristas dão dinheiro a ele, ó, ele saindo, tá vendo? Aí, o que é que ele faz? Quando não tem ninguém, ele olha pra um lado e pro outro, levanta e vaza, andando normal, ó, tá vendo? O sujeito se faz de aleijado, pra ficar pedindo, ó, os carros, ó, os carros tão indo embora, ó, ele tá quietinho aqui. Quando o sinal fechar, ó, tá aberto, cadê? Ó, o sinal aqui tá aberto, ó. Quando o sinal fechar, o que ele vai fazer? Ele vem pro meio da pista dizendo que está se arrastando pra pedir esmola. Aí, ó, na parte da tarde, ó, na parte da tarde, eu flagrei ele, levanta ali, ó, e sai vazado ali pro ponto, ó, que o ponto de ônibus fica ali, ó, na frente do Itaú. Eu queria flagrar ele agora, indo embora, pra vocês verem, mas eu vou fazer esse vídeo agora, com ele pedindo, depois nós vamos ver se a gente consegue flagrar ele e ir embora, andando normal. Então, o sujeito finge que é deficiente, que é paraplésico, no caso, né, e ele não consegue, não consegue andar, pra dar um antepedinte e ver o quanto ele vai arrecadar. Ó, o sinal tá fechado, só tem um carro ali parado. Se parar mais um aqui, vamos ver se ele vai se mexer agora, ó. É, se mexer, ó. Mas aí, ó, ele fica pedindo, ó, pra dar um carro, mas o carro tá longe. Como tá chovendo, ele tá quietinho aqui. Aí, ó, ele vai se movendo pra lá, ó, pra pedir. Pendo que ele não é aleijado, eu quero ver se eu consigo filmar ele, isso, ó, quero ver se eu consigo filmar ele, indo embora, ó, ó, lá, tá vendo, ó, ó, como ele vai, ó, e já ganhou ali, ó, de um veículo, ó, tá vendo, ó, aí, ó, tá vendo, ó, ganhou mais um, ó, eu vou ver se eu consigo filmar ele indo embora, Pra vocês verem que o sujeito não é deficiente. Tá aqui embaixo do meu prédio, ó, 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 menino, vai passar uma moto. Não, é complicado, cara. Não, ó, ele finge, entorta os braços, ó, e as pernas ele trepa uma perna na outra pra dizer que ele não anda, ó, ó. O bicho é muito vagabundo. Tem que pegar um cara desse e dar um couro nele, ó, agora ele vem pra calçada, ó, tá vendo, ó, ó, eu vou esperar aqui até a hora que ele for embora, pra eu filmar ele ir embora, pra vocês verem. E eu acho que a gente tem que chamar a polícia e dar um pau nele, entendeu? É, ele tá olhando pra cá, tá vendo que eu tô filmando ele, ó, tá vendo? Isso, deixa quebra. Aí, ó, disfarçou. Pronto. Aí, ó, ele botou até máscara agora, ó, 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 botou uma máscara pra comover, ó, caiu o... O potinho do dinheiro dele, ó, ó, colocou uma máscara, tô lá aguardando passar mais calma pra ele pedir. E agora, ele sentou no ponto de ônibus, ele tá sentado, ó, sentado no ponto de ônibus, que ele quer sair do ponto, mas tem um outro passageiro no ponto. E aí, ele tá governando ele levantar e andar, ó, ó, lá ele lá, ó, com uma máscarazinha sentado no ponto dele, ó. Quando o outro passageiro foi embora, ele levanta e vaza. Ele caminha normal. Aí, ó, ele levantou e foi embora, ó, lá onde ele vai, ó, normal, ó, tá vendo, ó, o cara que tava aí pedindo dinheiro, ó, a todo mundo, ó. Vai lá, ó, vai pro ponto de ônibus agora, ó, esse aí é o aleijado que fica no ponto pedindo, ó, tá vendo, ó, foi embora. Foi só uma questão, ó, viu um ônibus vindo lá embaixo e saiu correndo, ó, onde ele vai lá, ó, pra ponte de ônibus, ó, tá vendo, ó, lá, ó, chegou o ônibus. Aqui, ó, do lado do Banco Itaú, na Aristóbulo, Rua Aristóbulo Barbosa Leão com a Dante Michelini, ó. Olha lá, ele entrou no ônibus e vai pra casa, com o dinheiro dos bestas no bolso, porque... E fica no chão dizendo aí o ônibus aí, ó, ele vai embora, tá vendo? Foi, dizendo que é aleijado só pra pedir dinheiro aqui no sinal. Nós temos que denunciar essa envergonha aqui.